O que é o Danilo? Certo, pode me ajudar? Vamos fazer um número com cartas, cara. Esse número eu vou precisar de um baralho vermelho. Você pode esticar uma mão? Muito bem. Vamos contar dez cartas bem devagar na sua mão. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez cartas vermelhas, ok? Certo. Vamos utilizar também esse lenço vermelho. Vamos colocar sobre as suas cartas na mão. Vamos prender com esse elástico também. Não tem como essas cartas saírem daqui, entrarem também, não? Você pode emprestar sua outra mão. Vamos utilizar agora um baralho azul. Vamos contar também dez cartas azuis. Vem devagar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez cartas azuis. Lenço azul. Vamos cobrir essas cartas com lenço azul, Danilo. Vamos utilizar esse elástico para fechar esse lenço aqui na sua mão. Tem como essas cartas entrarem, ou saírem daí? Não. Só com mágica. Né? Só com mágica. Vamos guardar os dois baralhos no bolso. Olha só, Danilo. Presta atenção. Vamos tirar uma carta daqui. Das vermelhas. Olha só. Uma carta invisível. Vamos jogar aqui no monte das azuis. Sentiu ou não? Diferença? De uma carta? Peso? Não, não. Não, né? Uma carta só o peso é muito sensível para se perceber. Vamos fazer com mais uma, Danilo. Olha só. Tiro. Mais uma carta aqui, invisível. E jogamos aqui no monte das azuis. Duas cartas. Sentiu ou não? Talvez não sentiu. Terceira, mais rápido e mais difícil. No comando do mágico. Um, dois, três. Passa. Passou já, Danilo. Não sentiu? Três cartas viajarem? Não. Vamos comprovar, Danilo. Vamos comprovar. Olha só. Tiramos o elástico. Tiramos o lenço. Nada no lenço. Ok? Quantas cartas nós tínhamos aqui? Dez. Dez cartas. Se viajaram três, nós temos sete. Sim. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete cartas. Apenas sete cartas. Aqui nós tínhamos dez cartas. Se viajaram três cartas, nós temos que ter... Treze, mas não pode. Treze cartas. Nós temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze cartas. Treze cartas. Mas espera. Viajaram três cartas vermelhas para as azuis? E olha só. E olha só. Nós temos aqui uma carta, duas cartas, três cartas. Três cartas vermelhas nas dez azuis. E olha só. Tchau.